Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e estou hoje com a minha esposa Ostalia Kirizawa. Olá, tudo bem com você? Meu amorzinho vai estar nos ajudando aqui a mostrar as coisas que temos que mostrar para você hoje. Sim! Porque como você sabe, num dos últimos vídeos onde nós mostramos o nosso tour externo, o tour externo aqui da cabana, você viu que nós fomos atacados pelas formigas cortadeiras. Elas atacaram aqui a nossa horta, começaram a comer todas as folhas do nosso antúrio e estava espalhando aqui por toda a área. Então nós ficamos bastante preocupados, pedimos até no vídeo sugestões, muito obrigado a você que nos deu sugestões de soluções e dentre essas soluções, conversando também fomos a lojas de agropecuária aqui da região, perguntamos para as pessoas o que poderíamos fazer e também perguntamos para os nossos vizinhos porque, com certeza, eles já enfrentaram esses problemas porque estamos aqui na mesma região e chegamos a um denominador comum. Certo amorzinho? Certíssimo! Principalmente porque os nossos vizinhos têm mais experiência que a gente, né? Com certeza! Muito mais experiência! E nós seguimos os conselhos, né? Deles e as dicas de vocês. Sim! Então, o denominador comum foi utilizar um tipo de produto que se coloca nas formigas para poder atuar só sobre elas, né? Atuar sobre insetos e não afetando os mamíferos. Por exemplo, quem tem um animalzinho de estimação, um cachorrinho, um gatinho, qualquer tipo de mamífero, ele não iria estar afetando. Então, é o que nós encontramos, assim como melhor, custo-benefício para realmente afetar o menos possível todos os possíveis... O ecossistema. É, todo o ecossistema, como o meu amorzinho acabou de falar. Então, chegamos ao produto chamado Fipronil. Eu não sei se você conhece. Ele está aqui. Então, nós compramos esse galãozinho aqui, que é bastante coisa. Esse daqui tem um litro e a pessoa da casa de agropecuária falou que com esse um litro daria para fazer cem litros. Então, é bastante coisa. Tinha uma versão menor, um potinho menor, um potinho menor. Só que quando a gente viu a proporção que daria aquele potinho, né? Que ele daria dez litros, ele tinha... Ele tinha cem ml e daria dez litros. Esse daqui tem um litro e daria cem litros. Então, pela proporção, pelo valor, ele custava metade do valor desse. Então, valia muito mais a pena comprar esse, para que a gente pudesse também usar no futuro, quando precisasse. Então, compramos esse e... compramos aqui... Pulverizador. Esse pulverizador, para poder pulverizar sobre as formigas. Então, fizemos a diluição, colocamos aqui e... atuamos ali o spray sobre as carreirinhas de formigas. Fizemos isso já no dia seguinte da filmagem, porque estávamos muito preocupados para não acabar perdendo tudo que tinha ali na horta. Todos os dias, nós tomamos o nosso café aqui na varanda. E, no caminho, nós já damos uma olhada ali, cumprimentamos as nossas abelhinhas de atai. Sim, damos bom dia para elas. Nós damos um bom dia e verificamos como elas estão. Também damos uma olhada na horta para verificar como a horta está, se teve alguma mudança, se alguma planta ali está sofrendo algum ataque de algum inseto, de alguma coisa. Principalmente porque está chovendo bastante, né? Sim, agora é época de chuva aqui na nossa região. E, então, desde o momento que nós passamos, aqui o remédio sobre as formigas, parece-me que elas desapareceram, pelo menos momentaneamente. Vamos ficar ali de olho. Hoje vamos cuidar da horta. Então, primeira coisa, vamos fazer o adubo. O adubo vai ser o NPK, você já deve ter ouvido. Ele é muito famoso para utilizar em hortas e jardins. E, muitas vezes, se compra, né? O composto já o NPK e tem várias proporções dele. Nós damos uma pesquisada e vamos fazer o nosso, de forma caseira, porque nós temos todos os ingredientes que é necessário para fazer o NPK. E a sigla NPK é dos elementos químicos, nitrogênio, fósforo e potássio. Nós encontramos esses elementos em coisas que temos aqui em casa. Que o nitrogênio, nós encontramos, então, na borra de café. A borra de café, como nós tomamos café todos os dias, nós começamos a guardar a nossa borra de café. É, porque até então, antes, a gente usava mais para resfoliação. Para fazer nosso skin care, né? Exatamente. E agora, também começamos a guardar a borra de café para fazer o adubo. E como nós temos a salamandra que utilizamos a lenha, queimamos a lenha lá, também temos o fogão Rocket, que vocês já viram em outros vídeos. Então, a lenha que é queimada, ela gera cinza. E essa cinza é muito boa porque ela tem um potássio, né? Bastante potássio. Então, ela entra no adubo para fornecer, principalmente, esse potássio. E, por último, nós temos casca de ovo, né? O farelo da casca de ovo. Nós deixamos as cascas de ovos secando e, então, nós temos nela o fósforo. Nós optamos para fazer dessa forma porque, primeiro, economizamos. Segundo, reaproveitando tudo isso, nós ajudamos o meio ambiente e também pensamos de uma forma minimalista, como você sabe. Nosso estilo de vida minimalista nos faz sempre pensar em como reaproveitar as coisas, em como agredir menos a natureza, em como gastar menos dinheiro. Então, são vários fatores que sempre estamos ponderando e fazer o nosso adubo, dessa forma, venham ao encontro desse nosso pensamento. A proporção que nós vamos utilizar é, basicamente, a mesma para os três componentes aqui, dos três elementos. Então, vamos colocar uma medida da borra de café. Aqui, estamos colocando uma medida da borra de café. Uma de cinza. Uma medida de cinza. E, por último... Não menos importante... Uma medida da casca de ovo. Casca de ovo em pó. Aí, já tem exatamente uma medida, amorzinho. Já pode entornar. Ah, é? Sim. Então, tá bom. Só misturar. Lembrando que as cinzas, para quem quiser fazer essa mistura, tem que tomar cuidado. Não pode ser cinza de churrasqueira. Porque a cinza de churrasqueira, você vai ter a gordura da carne e você também vai ter o sal. Coloca, assim, muito sal grosso em cima da carne e cai tudo depois para a lenha, para o carvão que está ali na churrasqueira. E isso não é legal. Senão, você vai ter todo o sal ali que vai ser diluído na terra e pode matar a planta. O sal é sódio. Então, é legal você pegar lenha queimada de lareira. Nós mesmos utilizamos aqui o nosso fogão Rocket e a nossa salamandra, né? Que é lenha pura. Não tem nada que caiu sobre ela. Também é possível colocar lenha queimada de fogão, a lenha. E você pode pedir também, né? Em pizzarias. Exatamente. Quem não tem esse acesso em casa, pode pedir na pizzaria. Assim como a borra de café, pode pedir nas cafeterias. Sim, existe essa possibilidade. Nosso adubo NPK está pronto. E agora deixa eu mostrar para você algumas coisas mais que nós vamos usar nesse processo de arrumar a horta. Começando aqui com a argila expandida. Isso. Nós vamos usá-la para forrar os vasos. Isso. Aqui no carrinho de mão nós temos compostagem. Isso aqui é compostagem e areia. A compostagem, na verdade tudo isso daqui. Compostagem, areia, mais argila expandida. Ah, deixa eu te mostrar ainda o último aqui. E também aqui temos substrato. De cogumelo. Substrato vegetal. De cogumelo. De cogumelo. Que é super nutritivo. Então, tudo isso nós ganhamos dos nossos vizinhos. Porque nós não fizemos ainda a nossa composteira e nossos vizinhos têm ali uma área de compostagem bastante generosa, bastante grande. Inclusive, eles forneceram essa compostagem para a gente e nos deram a possibilidade de nós começarmos a colocar também as folhas quando a gente rastela aqui. Toda parte de resíduos orgânicos também na composteira deles. Porque dessa forma a gente pode usar em conjunto. Isso é muito legal porque vai nos poupar aí bastante tempo até começarmos a fazer a nossa composteira. Até começar a ter a possibilidade de retirar a compostagem leva um tempo. Eles foram muito generosos nos cedendo isso. Em contrapartida, nós vamos contribuir para a manutenção, né? Acrescentando mais resíduos orgânicos. Agora, vamos começar a misturar os substratos. Eu queria mostrar que eu, meu amorzinho, estamos hoje combinandinho. Nós temos esse costume, né amorzinho? Temos a roupa combinando, temos sapatos combinando. Olha os sapatos, olha os sapatos. São as nossas galochas. A minha está um pouco mais usadinha. Está mais amareladinha. Detalhe, a minha também é infantil, tá gente? Muito bem. Prontinho. Mistura concluída com sucesso. Tudo composto já está aqui. Nós não colocamos aqui misturado o adubo NPK. Porque ele é colocado bem pouquinho ao redor ali, próximo da terra, próximo da planta. Apenas para ele ir entrando na terra aos poucos e a planta ir recebendo o adubo gradualmente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Agora que acabamos de arrumar a horta, chegou a hora de fazer o almoço e como muitos de vocês ficaram com dúvidas e querem entender como funciona o fogão Rocket, a lenha, eu resolvi fazer um almoço rápido para utilizar o fogão Rocket e você ver como é que ele funciona, como é que é acendê-lo, como é a eficiência dele. Eu gostei bastante, eu acho que você vai gostar também Esse é o fogão Rocket Então a ideia é colocar lenha aqui Coloco lenha aqui Aqui eu respiro, é onde entra o oxigênio para alimentar o fogo E aqui em cima é onde sai o fogo E esquenta o arado Que vai ficar aqui em cima O disco de arado Ele é bem simples Mas bem eficiente E por ser bem pequena a saída do fogo É bom que concentra ali o calor Nessa saída E então nós conseguimos fritar Cozinhar bem mais rapidamente E lembra que eu falei Que eu utilizo as cinzas Que eu uso da lenha queimada Do fogão Rocket Então as cinzas ficam ali no fundo Eu viro o fogão E as cinzas saem por aqui Agora deixa eu pegar alguns tomatinhos Para a salada Olha só Estão lindos, né? Então para facilitar o almoço de hoje Para poder usar o forno Rocket Com o disco de arado Eu decidi fazer hambúrgueres Então é uma coisa rápida Super rapidinho de fazer Frita ali no disco de arado E já está pronto Vamos lá Carne moída Dependendo da carne moída Eu misturo com ovo Mas hoje eu não vou fazer isso Hoje eu vou colocar só a carne moída E vou temperá-la com sal de parrilha Com chimichurri E ervas, né? São as ervas do chimichurri É um sal bem gostoso isso daqui Bem temperadinho Então não preciso Ficar pensando tanto Em temperos de ervas Nesse momento Que eu quero fazer Uma coisa rápida Aqui já está a carne temperada E vamos lá Moldar os hambúrgueres Beleza É isso aí Assim que eu deixo eles Então terminei de moldar os hambúrgueres E olha só como ficaram Eu gosto de fazê-los grandes Porque aí eles ficam mais suculentos E a gente não precisa ficar fazendo um monte de pequenininho E tal Porque eu gosto daquele tostadinho por fora Um pouquinho mais mal passado por dentro Então nesse tamanho fica perfeito Agora enquanto meu amorzinho termina algumas coisas lá na cozinha Eu vou terminar de fritar os hambúrgueres aqui Vamos preparar o nosso prato com os tomatinhos Que eu colhi na horta E então vamos saborear o nosso almoço Quando optamos pelo minimalismo Nós podemos ter vários estilos de vida Então podemos morar na cidade Podemos morar no campo Podemos mudar de acordo com as circunstâncias e necessidades Mas nem por isso deixamos de ser minimalistas Deixamos de sempre pensar Qual é a melhor escolha dentro dos nossos valores Dentro do que nós queremos para a nossa vida Aliás, uma coisa interessante para fazermos uma reflexão É entendermos o que é prosperidade Uma vida próspera Porque próspero não é aquele que trabalha que nem um louco 24 horas por dia Não tem tempo para nada Não consegue curtir a vida Acaba degradando a sua saúde Em prol apenas de juntar dinheiro Porque nós tendemos Na sociedade moderna A achar que prosperidade É ter dinheiro Apenas isso Mas não é só isso Dinheiro é uma ferramenta Para alcançarmos o que queremos E prosperidade Para mim É podermos viver Nos nossos termos Sabe? Priorizando a nossa saúde Priorizando o nosso bem-estar O nosso tempo de lazer O tempo que temos com a família Com o cônjuge Poder então relaxar Desfrutar da vida Porque só ficar correndo atrás do dinheiro Isso para mim não é prosperidade Muito menos Um estilo de vida minimalista E para você O que você acha sobre isso? Se você acredita que este conteúdo Teve valor para você E pode ajudar alguém que você conheça Compartilhe como demonstração de carinho Muito obrigado E até a próxima E até a próxima